Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre CAD Instaura processo contra quatro bancos por suposta discriminação ao Nubank e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD abriu um processo contra quatro bancos por suposta discriminação ao Nubank Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal e Santander são alvos do processo que investiga se as instituições estariam dificultando acesso ao débito automático para clientes da Fintech O processo foi aberto depois de indícios levantados em investigação do conselho que começou em março do ano passado Segundo o parecer da Superintendência, o débito automático é considerado uma facilidade para os correntistas pagarem as faturas dos cartões de crédito A não disponibilização do produto para clientes do Nubank pode trazer prejuízos à plataforma dificultando a manutenção ou captação de novos clientes no mercado, afirmou o CAD O inquérito aberto no ano passado também investigava se os bancos estariam dificultando que a Nubank tivesse acesso ao extrato de transações de seus correntistas mas a Superintendência concluiu que não há elementos que indiquem que isto está acontecendo A Superintendência irá agora aprofundar a investigação, o que inclui abrir prazo para que os bancos apresentem defesas O departamento então dará um parecer sobre o caso, que pode ser pela condenação ou arquivamento e enviará o processo para o Tribunal do Conselho, que é o responsável pela decisão final não há prazo para que isso ocorra Bem, vocês estão vendo aí que o CAD está entrando com tudo, né? O CAD vai abrir um inquérito contra o Itaú Unibanco referente à rede que também, segundo o CAD, está aí criando processos contra as demais maquininhas de cartões nessa nova regra, que não irá cobrar taxas devido às transações à vista para os comerciantes que fizerem antecipação então tem o inquérito aí do CAD contra a rede E agora o CAD move uma ação aí contra os quatro bancos Banco do Brasil, Caixa Econômica, Santander e Bradesco Eles irão levantar aí se realmente existe a infração dos quatro bancos dificultando o Nubank, né? com o seu débito automático e também sobre os extratos já foi apurado que não houve nenhum problema Vamos esperar então o CAD fazer os levantamentos descobrir se realmente os quatro bancos infringiram as regras e aí sim darmos uma notícia para vocês a nota foi dada ao site InfoMoney então o link vai ficar embaixo do canal vamos ver se vocês quiserem deixar comentários referente ao assunto que vocês estão achando sobre isso fale aqui embaixo do canal para a gente e não esqueçam de se inscrever no canal e dar aquele like esse foi o vídeo de hoje referente à ação movida contra os quatro bancos referente ao Nubank no quadro As Rapidinhas do Alta Renda até o próximo vídeo fique com Deus